Nós estamos aqui com o Nelson Morelli, contador tradicional já da cidade de Jaú e ele vai passar dicas importantíssimas sobre como se deve proceder nesse início de ano com tantas contas que aparecem, contas que ficaram para trás no mês de dezembro. É isso, Nelson? Perfeito. Na verdade, a educação financeira, ela deve ser exercida a todo momento, tá? Logicamente, no começo do ano é onde surgem esses casos que você falou, IPVA, IPTU, Escola das Crianças, o presente de Natal comprado no cartão de crédito, uma viagem que todo mundo tem direito e deve fazer, mas vamos focar nesse aspecto para depois a gente até abordar rapidamente outra questão. Existe, não tenha dúvida, uma forma simples e mágica de sair destas dívidas de começo de ano. Quando eu falar, a princípio vai dar ideia de uma coisa muito simples e muito evasiva, mas depois eu faço questão que todos aguardem eu fazer devido à explicação. Então, existe uma fórmula mágica que é o seguinte, você deve, pela sua experiência, somar todos esses gastos. Quanto monta isto? Quanto monta o seu IPVA? Quanto monta o seu IPTU? Quanto monta esse presente de Natal? Enfim, quanto monta o valor que você hoje gostaria de tê-lo? E você deve dividi-lo por 12 e, durante o ano, de janeiro a dezembro, deve guardá-lo numa poupança o valor equivalente. Então, você somou tudo isso aí, deu R$ 1.800. Dividido por 12, você deve pegar R$ 150 todo mês, ao receber o pagamento, e separar R$ 150. No final do ano, você vai ter R$ 1.800, que é exatamente o que você precisa para pagar essas contas. Mas aí, logicamente, o telespectador vai dizer o seguinte, ah, mas não é fácil fazer isso. E eu digo uma coisa, é uma questão de educação. E eu faço um teste, eu faço uma prova com vocês. Todos vocês trabalham, e ao receber o Lerite, tem o salário bruto, e tem o valor do INSS descontado, que é o valor que vai servir para fins médicos e aposentadoria, tá certo? Imaginem, vocês, se isso não viesse descontado, e você tivesse que receber o pagamento, e no banco, quitar aquele valor equivalente. Eu juro que todos diriam, ah, mas não vai sobrar dinheiro para isso. E, no entanto, como vem descontado, você praticamente não percebe, você incorpora no seu orçamento aquele valor líquido. Em outras palavras, minha gente, é pegar esse valor líquido e tirar mais este pouquinho que eu falei. Então, você tem o valor que já vem descontado. Você tira mais este. É como se a empresa retivesse de você esse um dozeavos das suas despesas. Parece um pouco evasivo, como eu falei no começo, mas não é. É acostumar. É acostumar. É fazer de conta que aquele valor não o tem. E orçar. Fazer seus compromissos com aquele valor de baixo lá. Com o segundo valor. Repito. É como se você tivesse um boleto para pagar naquele valor. Inclusive, você sabe, uma coisa curiosa, eu tenho amigos pessoais que já fizeram essa pergunta para mim. E eles não conseguiam guardar isso aí. Eles inventaram uma previdência, inventaram uma poupança programada, porque as pessoas têm que ter uma certa obrigação, têm que ter um compromisso, muito bem falado. Então, eu conheço amigos meus que chegaram no banco e falaram, banco, eu quero que todo dia X, assinar um documento, você debite esse que ele 180 na minha conta lá. E debitou, fim do ano, vai lá, saca o montante. E janeiro começa novamente, saca o montante. Então, de tão simples que parece essa minha questão, a hora que você põe na prática, e quando você incorpora que aquilo é uma despesa mensal, você assume todo dia ao receber, eu vou tirar essa quantia e guardar, no primeiro ano que você fizer isso, você não vai ter contas a pagar mais em janeiro. Isso é educação, é criar esse costume, e digo a você, não é nada de outro mundo. O que você poderia dizer, além dessa fórmula mágica para se poupar, as pessoas são assalariadas, como você disse, então já depende daquele dinheiro para sobreviver. Ela vai tirar esse valor para poder sobrar no início do ano para efetuar os seus pagamentos de IPVA, IPTU e todas essas obrigações. Além desta fórmula, existiria mais alguma coisa com esse salário que ela poderia fazer para ela vislumbrar, adquirir um bem. Teria algum outro tipo de condição a ser feita? Sim, existe uma outra forma. A primeira regra que a gente vê, questão financeira, é colocar no papel. Inclusive a gente vê na televisão, entrevistas com grandes economistas, as pessoas falam, o segredo é colocar no papel. Então, por exemplo, uma pessoa pretende comprar um carro, pretende fazer um consórcio de um carro. Uma dica que eu dou do fundo do meu coração, é todo mês você pega o seu salário, descontado essa parcela que nós já combinamos que ela vai valer daqui para frente, e esse valor vai distribuir de acordo com as suas despesas, o supermercado, a quitanda, o aluguel, pá, pá. Primeira dica importante. Você quer fazer um consórcio de R$ 500,00 por mês. Você só pode começar esse consórcio se durante três meses houve esta sobra. Então, você tem o seu salário, tirou as despesas, nós já combinamos, e, de repente, cabe R$ 500,00 de prestação de consórcio. Você não deve correr fazer. Espera, se no terceiro mês, o primeiro, sobrou R$ 500,00, o segundo, no terceiro, você pode assumir uma parcela de R$ 500,00, porque fatalmente esse dinheiro realmente está disposto a esse investimento. O que a gente não pode fazer, que eu vejo isso na prática, é assim, ah, não, eu vou fazer o consórcio, depois eu me viro. Eu vou fazer o consórcio, depois eu dou um jeito. Sabe, não existe esse jeito. O único jeito é planejar. Você deve planejar, eu quero pagar um consórcio de valor. Esse valor tem que caber no orçamento. Hoje, a busca de um cheque especial, a busca de um parcelamento de um cartão de crédito, é absurdamente um roubo. Você vê, e é legal isso que é o duro, você vê uma inflação de 3%, 4% ao ano, um cartão de crédito, minha gente, chega a cobrar 200% de juros. Um cheque especial chega a 150%, 160%. Eu digo uma coisa, uma pessoa, para entrar no cheque especial e cartão de crédito, logicamente, há necessidades que são inevitáveis. Mas, por falta de programação, ou por falta de antecipar o investimento, a qual ela poderia fazê-lo menor ou mais à frente, não justifica você pagar esses juros. Então, as pessoas devem sonhar, enquadrar o sonho no seu orçamento. Gente, eu conheço, tenho contatos, pessoas que ganham 10 vezes mais do que qualquer outra pessoa que eu conheço, e não são felizes. Ao passo que eu conheço pessoas que ganham 10 vezes menos que muitas pessoas que eu conheço, e são... Qual que é o segredo? Enquadrar no seu orçamento. Se eu ganho X, eu vou tirar esse parcelinha lá, e vai sobrar isso, vamos... Eu vou me enquadrar nisso. Buscar ganhar mais é uma obrigação, é um desejo, é um gosto, mas nunca usar aquela frase assim, olha, eu vou fazer isso, porque, afinal de contas, eu mereço, vai. Sabe o que eu acho que você merece, o telespectador? Merece dormir e ser feliz. E assumir dívidas, pagar juros, eu garanto, você não merece isso, não. Pode ter certeza. E aí